A imagem impressiona. O gol tombado na lateral da rodovia estava irreconhecível. O Corsa, atravessado no meio da pista, foi reduzido a um monte de ferro retorcido. O acidente aconteceu no quilômetro 244 da BR-101 Norte, num ponto onde havia faixa dupla em uma das mãos. Segundo testemunhas, o motorista do Corsa invadiu a contramão no sentido Serra Vitória, acertando em cheio o gol e pegando de raspão um estilo. O Corsa tentou forçar uma ultrapassagem e, infelizmente, ele bateu de frente com outro veículo, aparentando um gol. O Corsa era ocupado por quatro pessoas. Renilton Pinto, de 29 anos, e Jocedina Pereira, de 51, morreram na hora. Carlos da Conceição e Rosenildo de Matos, que estavam no gol, também perderam a vida. Os parentes de Carlos ficaram desconsolados. A irmã não conteve o choro nos braços do outro irmão. Esse frentista chegou a pegar carona no gol. Ele estava com as vítimas num churrasco e ficou num posto a menos de um quilômetro da batida. Perdi dois colegas, o Carlos, joguinho jogava futebol junto, e o nosso amigo ali, colega de trabalho, o Tufir. Os dois sobreviventes desse acidente, incluindo o motorista do Corsa, foram removidos para a unidade de pronto atendimento da Serra. Para as pessoas que perderam os familiares aqui nessa noite, na BR-101, fica a pergunta, até onde vai tanta imprudência? Muito motorista imprudente. Como se descesse duas pistas para cada um, o cara sobe cortando ainda. Não tem como.